Acho que é melhor ler e reler 5 livros top do que mil Porque o tanto de gatilho mental que você domina É difícil só com 5 livros É, olha só Bom, tem certas coisas na vida Que, cara, não tem problema nenhum você fazer em excesso Por exemplo, cara Não tem downside nenhum ter excesso de livros escritos Eu tenho 10 escritos E daqui a 10 anos eu vou ter mais 20, entendeu? Não tem downside nenhum escrever uma porrada de livro Também não tem downside nenhum Ler muito, botar conhecimento pra dentro E isso aí eu aprendi com o senhor rei Salomão E o rei Davi, duas das pessoas mais ricas da história da humanidade Na Bíblia, leia livros eclesiastes, provérbios, salmos e cantares, tá? Você vai entender a mentalidade dos homens mais ricos da história Lembrando que não adianta ter conhecimento sem execução Então um downside de ler muitos livros é não executar Mas se você ler livro, botar conhecimento pra dentro E aplicar aqueles conhecimentos para a sua vida, pra sua empresa Foda-se, vai se dar muito bem Então eu vou continuar lendo Eu já li mais de mil livros Só esse mês de quarentena eu li 22 E aí